Já é tarde, não tomou seu café. O que que houve, mudinha? O que você tem? Ah, mas pelo amor de Deus, você está ardendo em febre, menina. Tobias! Tobias! A menina, a mudinha, está passando mal. Ela está com muita febre, está tremendo toda. Deve ser a gravidez. Mas por que? Esperar um filho não é razão para ficar assim. Bom, eu não sei nada do assunto e o pior é que ela também não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, mas quem ou como ela vai explicar? Eu não encontraria uma forma de dizer. Olha, a gravidez dela é uma coisa. Esse calafrio e a febre alta é outra. Eu estou acostumada a ver a morte. E a menina mudinha está com ela refletida no rosto. Ela está mal. Deve estar muito preocupada por se sentir assim e sem poder falar para explicar. Mas primeiro tem que pedir ao doutor Ortega para ver. Isso seria o melhor. Você telefona? Ah, sim, mas não comente nada com o seu Alessandro. Nada do que está acontecendo até o doutor dizer o que ela... Não se preocupe, eu não vou sair deste quarto até que o doutor chegue. Tá, eu vou ligar. Ele foi ligar para o doutor. Não se preocupe, filha. Você vai ver que logo, logo você vai tomar uma coisa para se sentir bem. Olha, eu acho que um suquinho vai te fazer bem. Um suco fresco pode te ajudar. Anda, filha. Toma, toma. Toma, menina. Toma, por favor. Você vai ficar bem. Toma, menina. Como ela está, doutor? Mal. Muito mal. Pois meus parabéns ao doutor Ortega e a você por terem tomado essa decisão em benefício da mudinha. O doutor já pediu uma ambulância, então não deve demorar. Por isso quis avisar ao senhor antes para que não se surpreendesse. Não, que bom que me avisou. É sempre bom estar sabendo. Eu acho que é muito urgente que se façam esses exames. Principalmente ultrassonografia. O doutor Ortega precisa saber exatamente como está a criança, que vai vir ao mundo a qualquer momento. Mas o senhor não vai comentar nada ainda com a dona Maricruz, não é? Não, não, mas é claro que não. Ela está grávida. Falarei quando tiver os resultados. Não, não, não podemos preocupá-la antes do tempo. Fique tranquilo. Pensei que o doutor Ortega ia mantê-la por mais tempo na clínica. É assim que ela chegou lá, aplicaram um antibiótico e fizeram um ultrassom. Os resultados dos outros exames vão entregar ao médico quando estiverem prontos. Também deram um remédio para baixar a febre. Bom, não temos outro remédio a não ser esperar. O médico está preocupado com a criança que está a caminho. E é lógico, porque a mudinha não sabe o que está acontecendo e não se cuida como uma mulher que está grávida. Então, veja como vai fazer Tobias. Você tem que tentar explicar de forma que ela entenda. Como está, mudinha? Está melhor. Parece que os antibióticos surtiram efeito. O que me deixa preocupado é não saber o resultado dos outros exames que ela fez. O que houve, seu Alessandro? Tobias. Vou pedir para Maricruz voltar para a capital. O seu remédio, minha menina. Ah, não. Já não tem mais febre. Felizmente está melhorando. Assim deve continuar enquanto estiver grávida. Hum? Ah, meu Deus. Onde estará justa para me ajudar? Vejamos. Você tem que cuidar do seu bebê. Cuidar muito dele. Um bebê que você vai ter daqui a uns meses. Dentro de pouco tempo. E todos, 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 vamos ser muito felizes. Começando por você. Espera aí. Espera um pouquinho. Eu não demoro. Eu volto já, já. Olha, menina. Eu vou te mostrar uma coisa. Essa... Essa é uma mulher grávida que está esperando um bebezinho. As duas. Você e ela são iguais. Dentro da sua barriguinha. Está crescendo um filho. Um filho pequenino, pequenino. Olha. Aqui, na sua barriguinha. Aham. É. Isso. É. Acho que você está entendendo. Um bebê. Seu. É. Seu. Claro. Você entendeu. Você entendeu. Agora que você já sabe, agora que você sabe, tem que se cuidar muito. Você e o seu bebê. Não deve se preocupar com a dona Maricruz. A sua irmã está muito bem. E neste momento, quem mais importa é você. Seu Alessandro, seu Alessandro, eu consegui, seu Alessandro. Achei que não ia conseguir sem a justa, mas eu consegui. Embora não pense o senhor que foi fácil. O que você está falando, não estou entendendo. É que eu consegui fazer a mudinha entender que está grávida e que vai ter um bebê. Não. Ah. Aham. Ah. 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 Amém.